Música Consciente de sua importância como incentivador da arte e da cultura no estado do Rio, o Sesc RJ transformou suas redes sociais em palco das mais variadas formas de expressão. Para falar sobre essa iniciativa, eu converso agora com a Regina Pinho, diretora regional do Sesc RJ. Olá Regina, tudo bem? Olá, tudo bem querida. Regina, como é que você avalia essa mudança das ações culturais para o mundo virtual agora do Sesc? Olha, cultura é algo muito importante. Cultura é tudo que o ser humano faz, tudo que fazemos é cultura. As expressões artísticas que o Sesc trabalha em todas as áreas, em todas as vertentes, música, dança, artes plásticas, artes visuais, é da maior importância para o ser humano, é óbvio. Por isso nós investimos tanto na área de cultura. É um setor que está sofrendo muito, né? Mais prejudicado. Mais prejudicado. Foi o primeiro que fechou, porque os teatros fecharam, as casas de espetáculos, tudo fechou porque é fechadinho, né? São locais fechados, é difícil. E será realmente o último que vai abrir. Nós sabemos disso. Conscientes disso, em março, nós fechamos 13 de março e nós já tínhamos planejado março, abril e maio com vários artistas. Logo o presidente Queiroz disse, nós vamos honrar esse compromisso, porque eles têm suas vidas, eles têm suas necessidades, né? E agora, agora que a gente já está no mundo virtual, nós estamos com o programa Arte em Cena, né? Trazendo todo esse pessoal e a gente está fazendo isso virtualmente, que está dando muito certo. Tem tido um bom retorno. A gente tem tido um excelente retorno. Isso é muito importante para o SESC e o SESC jamais esquecerá, porque isso é a nossa alma, é a alma do ser humano, é a nossa alma, a arte, a cultura, né? Ver bons espetáculos, ver um filme bom, dar acessibilidade também ao pequeno, ao pequeno artista, aquele que ainda não teve palco e luz, como a gente chama. Isso é muito importante, né? E o SESC faz isso, continua fazendo isso. E vocês fizeram outras ações também para ajudar esse setor cultural, não foi? Sim, fizemos. Agora há pouco, por exemplo, a Lei Aldeblanc está aí. Nós fizemos uma semana de um curso, um curso importantíssimo, né? Que envolveu o SESC, SENAC e Escola de Políticas Públicas. Então, nós nos juntamos, os três, e foi um momento importantíssimo, de muito aprendizado e se repercutirá, porque terminou o curso, mas não terminou ainda o processo. Agora, nós iremos para as prefeituras, para os gestores, outros gestores de cultura, e aí vai seguindo. Isso é uma rede que vai se alargando e que vai levando este conhecimento e como a gente chegar, como o artista chegar à Lei Aldeblanc, que tem três bilhões, né? Que é um investimento, um investimento considerável, não vamos dizer que é muito, porque para a cultura não é muito. É um investimento necessário, é um investimento necessário. É, mas é o que você falou, é um setor que foi mais prejudicado, que vai precisar de toda a ajuda necessária agora. Agora, com todas essas atividades online, quando voltarem, a gente está aqui também torcendo, claro, para que as unidades reabram. Você acha que essas atividades, essas ações culturais continuam virtuais? Nada substitui o contato humano, o palco, estar num teatro, olha que nós estamos poucos, porque devemos estar poucos, né? Mas ver um teatro lotado, ver uma sala de espetáculo, um cinema, ir para uma exposição, esse contato é importante para o ser humano, mas nós aprendemos uma outra forma de nos comunicar. E a gente pensa que nós ficaremos num híbrido, né? Foi um aprendizado, é um aprendizado importante. Mas nós esperamos mesmo é voltar, é voltar para encher os teatros, para estarmos coletivamente nas ruas, nas praças, né? Em vários locais. Mas, com certeza, esse foi um momento importante de olhar, de sair da caixinha e ver. Porque existem outras formas de nos comunicar, a gente já sabia, mas o SESC não tinha ainda andado por esse caminho. Então, nós aprendemos um caminho novo, que é importante, abrir novos caminhos, abrir novos espaços, abrir novas interlocuções, abrir novas reflexões. Por isso é importante esse aprendizado e eu acho que a gente vai por aí. Regina, obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Por hoje é só. Até o próximo. Se liga na gente. Tchau.